Olá, amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje, nova sequência de cuidado da nossa primavera bungavilha. A querida Três Marias! Aqui no sul a gente chama Três Marias, tá? Mas, enfim, tem vários nomes. Mas o importante é que ela não tem flores. Isso não é importante, né? É inverno, gente. E esse é o motivo do porquê eu decidi mudar ela de vaso. Estão vendo como ela está bem bonita e florida? Para quem acompanha aqui a sequência dela, vai ver que já faz... Nós estamos no final de maio. Cinco meses, mais ou menos, que a gente começou esse projeto. E no último mês, a gente fez uma boa de uma adubação, porque ela está vindo bem verde, bem frondosa. A primavera, a gente cresce muito rápido. E sem brincadeira, dos galhos que eu tirei mês passado para cá, ela já dobrou de tamanho de novo. Está bem verdinha. É sério, acompanha aí no card aqui anterior, do cuidado. Ela vem crescendo muito rápido. Mas agora, como vocês podem ver, está frio. Vocês podem ver que eu estou de casaco. Para quem está acompanhando os últimos vídeos do canal, só chove, está frio, nebuloso, neblina. Tudo que a primavera e o Billy odeiam. Olha a cara de escárnio do Billy lá atrás. Ele está dormindão. Parece até que está achapado de tanto sono. A primavera está quase se sentindo que nem o Billy, tá? Ela realmente só vai acordar na primavera. Porque é uma planta que adora sol. Ela gosta de terra ácida, seca. Exatamente o contrário que está agora. E é por isso que eu vou tirar dela deste vaso hoje. Ela ainda está no vaso do viveiro. Ela vem se desenvolvendo bem aqui. Por isso que eu adubei ela no mês passado. Mas eu olhei para o tempo, eu olhei para ela, eu olhei para um balde que estava sobrando aqui, eu olhei. Minha filha, você vai para um balde maior. Você vai para um vaso grande. Dois pontos que eu vou botar ela lá. Primeiro, isso aqui é terra de viver. Eu não tenho a mínima ideia do que está aqui dentro, tirando que é o do benzinho. Então, eu não sei se solo é adequado para ela ou é um substrato que está caro ali, a planta veio crescendo, venderam a muda e foi-se, né? Então, eu vou fazer esse controle. Eu vou botar um solo, um substrato que eu sei que vai ficar bom para ela. Então, tem esse preparo. Logo na sequência do vídeo, vocês vão ver que solo é esse. E isso é um balde de viveiro. Qual que é a camada de drenagem? Qual que é o cuidado que tem de drenagem nele? Nenhum. Para quem viu o último vídeo aqui que a gente fez, o último não, né? Um dos últimos. O da nossa bonsai Sakura de acerola, que veio e a gente desenvolveu um bom tempo no balde do viveiro, no vaso do viveiro. Vocês vão ver que não tem cuidado nenhum. É literalmente a terra. Vai crescendo, segue a vida. Quero cuidar muito bem dessa plantinha. E um outro ponto muito importante do cuidado dessa plantinha para virar um bonsai, já que o nosso objetivo não é que ela vire uma flor, é que tem galho demais. Lembra que eu deixei esse galho aqui no meio, amarrado com barbante para virar o nosso ápice? Ele ficou firme e já está razoavelmente, depois desses dois meses, com o direcionamento que eu queria. Mas aí quando eu olho para o lado e vejo esse galho grosso, fico pensando, né? Vai demorar uns bons anos para aquele lá ficar desse tamanho. E aí eu olhei para esse outro aqui, que está mais bonito ainda. Porque esse aqui tem essa curva esquisita aqui, que eu não gostei, tá? Um bonsai não ficou muito bem. E eu estive pensando nos meus botões essa semana, dei uma estudada na internet, nos sites gringos, de bons e bonitos bonsais de bungavilha ou floridos, como de azalé ou outros, e decidi fazer uma coisa drástica. Todos esses galhos aqui eu vou cortar fora. Sim, eu inclusive estou gravando isso sem a produção, ela está viajando, porque se ela viu fazendo isso, ela me mata. Pelo amor de Deus, está tudo cheio de bonitos. Quem viu o primeiro vídeo dessa série sabe que ela ficou indignada, ela veio aqui me xingar, inclusive, porque eu estava cortando todas as folhas de uma primavera bungavilha florida, que estava cordeirosa de bonita. Tudo pela arte do bonsai. Confiem, os japoneses sabem o que eles estavam falando. E é por isso que eu vou cortar isso fora. Mas eu não vou fazer um transplante de vaso e sair cortando a planta toda de uma vez só, que a chance de ela morrer é meio grande. Então o que a gente vai fazer hoje? Retirar esses galhinhos de baixo aqui, que são os menores, passar isso para um balde, para um vaso grande. Eu uso o balde, vocês sabem, que é para o custo, para ser mais barato mesmo. Inclusive a gente fez vídeo aqui no canal, eu acho que... É, tem um vídeozinho no canal, card aqui em cima, de como fazer vasos baratos com balde, bem baratinho, bem fácil. Porque, de fato, eu vou deixar meu recurso financeiro para os vasos de bonsai, que custam muito mais de 100 reais lá na frente da minha vida. Então, vou guardar esse recurso mais para frente. Por enquanto, funciona bem com balde de 15 bilas. Inclusive esse vaso aqui, eu vou usar depois para uma outra coisa, um projeto muito interessante do canal, que se der tempo, eu vou gravar essa semana, eu preciso acompanhar aí depois, mas eu não vou dar spoiler. Bora lá montar o substrato, falar o que eu estou falando desse substrato importante para a bungavilha, e depois a gente começa os transplantes desta plantinha. Como vocês podem ver, vai bastante coisa no substrato. Mas não se preocupem, tá? A regra é básica, simples. Coisas orgânicas. Humus de minhoca. Acho que eu não preciso de tudo isso aqui. São dois potinhos de humus de minhoca. Esterco bovino curtido. Eu prefiro bovino, porque aquele que vem de cama de aviário nem sempre está curtido. A gente já usou aqui no nosso bonsai de romã e quase matou ele. Então, eu prefiro bovino. Sim, curtido. O Billy quer falar da oi aqui. Vou lá buscar o Billy. Pronto, agora o Billy está feliz de estar aqui com a gente. Já me perguntaram por que eu não crio um canal de pets, né? Mas meus pets estão todas nas minhas coisas que eu faço, então eles são parte da minha vida. Eu tenho um canal de bonsai e o bonsai vem com o pet junto. Voltando ao nosso esterco bovino, não o esterco do Billy. Outra coisa importante, solo arenoso. A bungavilha, como eu falei para vocês no comecinho, ela gosta muito de ser cheirada. Não, ela gosta muito de drenagem. Solo seco. Então, eu estou usando cascalho de rio. Pode ser areia. Se você tiver areia, encontrar areia melhor. Uma boa parte da areia. Eu diria assim, metade da terra é de areia. Eu não vou dizer metade de tudo porque tem a parte do adubo, né? O adubo vai ser consumido, vai ser decompor. Então, metade do tanto de substrato em areia. Estou usando dois pacotinhos aqui. Vai dar mais ou menos um quilo porque eu só estou fazendo um substrato para recompor dentro do vaso, já que toda a estrutura de terra que está lá dentro da nossa mesa na bungavilha. A gente vai aproveitar. A gente não vai sair pelando elas raízes já que a gente está fazendo um transplante e pretende cortar os galhos. Então, ela tem que durar bastante. Outra coisa importante. O substrato que vocês forem utilizar, recomendação é que seja ácido. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Está vendo a condutividade aqui? pH. Este aqui está de 6 a 8. Então, ele está entre ácido e básico. Pelo menos eu sei que ele não vai ser básico demais. Mas o mais importante. Terra vermelha, terra preta e rocha moída. Por que eu preferi um substrato de terra e não, por exemplo, o humus solo que a gente usou das últimas vezes que é baseado em casca de pinos decomposta? Por que eu prefiro terra nesse caso? É porque justamente qualquer matéria orgânica demais decomposta absorve mais umidade. Então, um substrato que seja basicamente feito de matéria orgânica, ele vai ficar mais úmido e eu quero que a terra fique mais seca. Inclusive, se você não tem substrato em casa e literalmente for pegar a terra que você tem no seu jardim, é melhor do que comprar um substrato que você sabe que retém muita umidade. Bota a terra. Isso aqui é terra misturada. Então, pega a terra da sua casa, bota mais adubo orgânico, humus de minhoca, esterco bovino. Recomendação sempre que fizer transplante, não coloca adubo químico não coloca, porque a chance de queimar as raízes e fazer caca é grande. E nesse caso, como vocês devem acompanhar os outros vídeos do canal, geralmente eu coloco farinha de osso. Aqui não vai. Por quê? Porque ela gosta de um sólido mais ácido, nossa querida primavera bunga-vilha. Então, não vai farinha de osso, porque é rica em cálcio. Cálcio, parente da cal, calcário, vai tornar o solo mais básico. Então, não é o que eu quero, então, neste momento, não vai. Quer dizer que eu nunca utilizo farinha de osso na bunga-vilha? Não. Uma vez ao ano, sim, eu adubo com farinha de osso também, porque afinal, ela também precisa de cálcio. Toda planta precisa, mas ela precisa de menos do que as outras. Então, no nosso caso aqui, a gente vai estar se focando em fazer um mix. Bora preparar isso aqui? Tá, Rova, mas quanto é que vai de cada parte? Qual que é a receita? Fórmula secreta? Não, receita de bolo, gente. Para a mesma quantidade de terra ou de substrato que você tiver, vai basicamente a mesma quantidade de areia. Por que vai basicamente e não vai a mesma quantidade? Porque a diferença a gente vai completar com adubo. Então, assim, imagina que aqui é 2... Não dá para ver, é ruim de imaginar com peso, né? Quer dizer, imagina em 2 quilos. Tamanho. Colocou seu tanto no balde de substrato? Um pouco menos de areia e um pouco menos da areia de adubo. Meio que completasse. Imagina se fosse uma proporção. 40% é areia, 50% a terra e 10% o adubo. É meio ruim de olhar com porcentagem. Então, gente, não é no olhômetro, mas é um olhômetro com capricho. Não se preocupe, que eu vou mostrar para vocês. Então, pensa assim. Medida, um tantão de terra, um pouco menos de areia, menos de adubo. Areia é fácil de ver, tá? Porque ela é clarinha. Então, usem areia de medição. O que vocês botarem de areia, põe menos de adubo. Ah, mas eu não tenho areia. Gente, isso aqui é cascalho de rio que eu comprei na Pets, se eu não me engano. Foi na Pets, na parte de aquário, que vem de areia. Eu não tinha areia de construção. A gente se vira como pode. Mas se você não tiver, não tem problema de utilizar só o adubo. Só o adubo. Só o substrato. Mas daí coloca o adubo junto. Uns 10% a 20%. Tipo assim, pra 5 punhados de terra, coloca um punhado de adubo. Punhado mesmo. Ou concha. Quer ver? Pazinha. Utiliza só a pazinha de medição. 5 pazinhas de substrato, uma de adubo. Então, 5 de substrato, uma de minhoca. 5 de substrato, uma de esterco bovino. Ou de compostagem que você tiver em casa. Se você tiver compostagem feita com terra, daí você precisa botar um pouco menos de terra. Via das dúvidas, adube menos, porque depois você complementa, do que exagerar no adubo e o solo ficar adubado demais e prejudicar a planta. Tá bom? Eu vou usar mais vezes esse balde no canal, gente. Eu usei ele porque ele era transparente. Mas olha como ficou fácil de ver. Eu disse pra vocês que não era pra se preocupar, ó. O tanto que foi de adubo, de substrato, um pouco menos de areia cascalho. E agora eu vou botar o adubo. Vou completar nossas camadas. Depois eu misturo isso tudo pra virar o nosso substrato da bunga vilha. O Billy voltou pra dar oi. Ele disse que é bem fácil. Tá vendo como é fácil? Olha só. Como eu disse, tô meio torto pra olhar aqui, né? Mas basicamente eu vou manter numa proporção das medidas. Mais de substrato, pouco de cascalho e complemento com adubo. Vou misturar isso aqui tudo e a gente tem o nosso substrato de bunga vilha prontinho. Ah, mas e se faltar? Se faltar a gente põe mais substrato e completa, gente. Não se preocupem. Não é receita de bolo. É receita de planta. A gente tem que cuidar das plantinhas. Na dúvida, põe um pouquinho mais de adubo depois. Põe um pouquinho mais de substrato. O importante é cuidar bem da plantinha. Kit completo, pessoal. Adubito misturado. Como você pode ver o substrato agora, dá pra perceber bem o cascalho e a areia. Você pensa assim, mas... Não entendi. Como é que isso ajuda na drenagem? Não é que ajuda muito na drenagem. Tem que pensar na verdade o contrário. Facilita a drenagem. Lembra que muitas plantas aqui do canal a gente coloca argila expandida por cima e principalmente em todos a gente coloca lá embaixo na camada de drenagem pra facilitar o escomendo a água. Em cima, a gente tá querendo que retenha a água. Pra quem já acompanha algum vídeo, já estudou um pouco de bonsai, vai ver que lá na frente, quando a gente vai colocar no vasinho de bonsai, tem algumas coisas muito importantes que vão dentro do substrato do bonsai. Que chama Akadamia. Ou Akadama. Akadamia. Eu não sei. É japonês. É difícil pronunciar. Que é terra de vulcão. A gente não tem isso no Brasil. Então como é que a gente faz? A gente coloca caqueira de telha. Caqueira de telha. Caqueira. O que que é caqueira? Telha quebrada. A gente pega a telha, quebra. Ou o tijolo, quebra, quebra, quebra. Até ficam uns pedacinhos meio pequenininhos. Por quê? Porque é basicamente argila, né? Ou a gente usa então argila expandida daquela picuruxinha também. Por que isso? Pra reter a umidade. Porque no caso do vaso de bonsai que é pequenininho, tu precisa de metade de um substrato assim pra que ele retenha a umidade e os micro-organismos por ali pra realmente ter um solo com nutriente num espaço pequeno. O que que a gente quer aqui com a bungavilha? Exatamente o contrário. A gente quer que a água vá embora porque ela quer uma terra mais seca. Então lá na frente, provavelmente quando a gente for colocar ela num vaso de bonsai, também não vai ser com a receita padrão de bonsai. Então por que que o cascalho de areia entrou aqui no processo? Pra diminuir a quantidade de terra. É pedra, gente. Pedra absorve água? Não. É sílica. Isso aqui é... Vou até tentar pegar uma aqui. Gente, isso aqui é sílica. Isso aqui é duro pra um demônio. Qual que é a chance de entrar água aqui dentro? Nenhuma. Nenhuma. Não vai entrar água ali dentro. Então, do substrato todo que tá aqui dentro, tem menos área para absorver a umidade. E, como ele fica mais arenoso, é a areia, a umidade que entrar perpassa as pedras e vai embora mais rápido. E é isso que eu tô querendo aqui. Vocês podem ver que eu tô usando um balde. Sim, é um balde, gente. É um balde comum, só furado embaixo. Pra ser baratinho. Mais simples. É muito maior? Não. Como eu disse, minha preocupação agora com a bungavilha é justamente a umidade excessiva. Eu não quero que ela fume desça demais, que apodreça. Eu quero que ela cresça bem e ela precisa de um solo bem drenado. Eu não sei o que tá aqui dentro desse vaso de viveiro. Então, ela vai pra um vaso maior? Sim. Mas principalmente porque tem uma boa de uma camada de drenagem aqui e porque agora eu sei que substrato tem aqui. Eu que fiz. Eu sei exatamente o que tem aqui dentro. Então, eu sei do cuidado da plantinha. É, tem que cuidar bem dessa plantinha. Bora picar ela. Não, não vou picar não. Só vou cortar uns galhinhos fora. Esses dois vão fora. Eu vou pegar aqui meu alicate de bola e já vou tirar eles fora. Porque no transplante o que eu vou fazer? Eu vou entortar essa planta. Sim, lembra que eu falei que eu quero este galho como ápice? Só que esse é um galho lateral. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai sacanear a planta, gente. A gente vai inverter a planta. Eu vou literalmente tirá-la daqui e torcer ela para o lado. Bem fácil, né? Fácil de falar. Vai ser difícil tirar ela daqui. Primeira coisa que a gente fez foi tirar essa camada de terra que a gente tinha colocado por cima, substrato, bem adubado e aproveitar aqui no fundo, gente. Não vou jogar fora. Ela está bem adubada. Estava aqui há um mês só. O adubo não foi embora em um mês. Então, aproveitamos no fundo. Como vocês podem perceber, eu tirei a terra até chegar na raiz aqui nas principais. Porque eu já vou começar a aproveitar esse meu transplante para começar a cuidar do nebari. O que é nebari? Nome bonito para a gente falar que é basicamente as raízes. Sim. Isso aqui a gente vai virar uma árvore em um vaso. Miniatura. Então, o que a gente quer para ficar bem bonitinho parecendo uma árvore? Que a gente comece a enxergar as raízes. Então, eu vou retirar essa terra que está aqui por cima para que as primeiras raízes comecem a aparecer. Porque eu vou começar a escolher essas raízes para que depois fique uma árvorezinha que a gente aparece as raízes por cima, tá? Assim, olhando para cá é difícil. Eu vou catar uma foto e vou botar aqui do lado desse meu dedo sujo aqui para vocês verem como é que fica. Na verdade, eu vou botar aqui embaixo para que está mais bonitinho que tem esse balde aqui. Fica bem bonito, tá? Mas isso leva bastante tempo. Então, eu já vou começar a aproveitar e deixar as raízes meio expostas. Por que que acontece? Com a água da chuva lavando isso, elas vão começar a aparecer. Aí eu vou escolhendo algumas e com o tempo a gente monta isso. É com o tempo, é paciência. Este galho aqui eu já vou retirar agora. Então, vocês podem ver que tem bastante do tronco para baixo e eu basicamente vou inclinar dentro do transplante de forma a utilizar este veio aqui. Isto aqui que vai virar o meu tronco principal do nosso bonsai de primavera. Como ele ainda é um pré-bonsai nesse passo a passo a gente vem fazendo aos poucos. A gente comprou no viveiro, deu a primeira poda, a planta se desenvolveu, retiramos os galhos que não queriam. Estudei bastante como fazer isso ficar bonito. Vamos começar a retirar então esses galhos que não vão servir para ele ficar bonito. Afinal, o bonsai tem que ser bonito, né gente? E depois que ela tiver pegado no nosso novo balde com o substrato correto eu vou vir aqui cortar esses outros galhos fora. Por que eu não vou fazer isso agora? Primeiro, a planta está aqui bonita e vistosa. Se eu deixar só aquele galho e vai ser transplantado pode não ter área suficiente para ela realizar fotossíntese, para ela se desenvolver e ela periga de morrer. Então, quando transplanta a planta eu recomendo cortar poucos galhos, deixar ela se assentar no novo solo e daí na sequência assim a gente faz as podas que a gente precisa. Então, quer seguir como isso vai acontecer? Gente, não perca o vídeo do canal, se inscreve, clica no sininho de notificações. Daqui um mês mais ou menos ou dois, depende do desenvolvimento da planta, a gente vai voltar com vocês aqui e mostrar então que galhos a gente está retirando e como é que ela vai ficar. Agora a gente vai seguir a sequência aqui do transplante. Então, se inscreve no canal, a inscrição de vocês é muito importante para a gente. Você vai, além de acompanhar o vídeo, está ajudando o canal a crescer e trazer novos conteúdos para que você aprenda a fazer lindos e maravilhosos bonsais de flores, frutíferas e outras coisas mais. Transplante realizado com sucesso e com calor. Tive que tirar o casaco. Se vocês vissem a bagunça, isso aqui não é nem 2% da terra que eu deixei cair no chão aqui. Já está tudo limpinho, senão a dona patroa sabe como é que é, né? Corta a gente. Mas por que eu deixei a bagunça aqui para mostrar para vocês? Ponto positivo para o viveiro de onde eu comprei essa bungavilha, tá? O substrato dela era basicamente feito de areia. Então, o pessoal sabe do que está fazendo, tá? Vou até botar o link na descrição aqui se alguém tiver interesse de comprar algo deles. Olha, recomendo o substrato para a bungavilha muito bem feito. Bem arenoso, bem drenante. Então, por isso que ela vinha se desenvolvendo tão bem. O miolo dela de basicamente tirou daqui e botou para cá, né gente? Então, vai continuar com a mesma areia e substrato e ao redor foi o nosso substrato novo e principalmente no fundo também para onde as raízes vão se desenvolver. Está vendo como está retinho agora? Só não ficou tão reto quanto eu gostaria. Eu deixei um pouco inclinado para o lado aqui. Eu vou botar aqui uma estaquinha para tutorear, tutoramento. Que nem quando a gente planta tomate, sabe? Ou maracujá que tu quer que o negócio trepa para algum lugar para inclinar isto melhor para cá. Eu quero deixar bem reto. Mas eu vou deixar mais reto no momento. Na verdade, é para eu desenvolver isso direito do que de fato porque cada vez que a gente faz o transplante a gente pode inclinar um pouco a raiz e resolver a inclinação do galho, né? Mas vai ser mais adequado para eu escolher galhos para a lateral ou talvez eu deixe um pouquinho inclinado porque desses galhos podem ser os nossos novos ápices aqui para a gente desenvolver a planta. Vou dar uma avaliada ainda. Só para vocês terem em mente, lembra que a gente fez aqui o tutoramento com os barbanks para ver se ficava bem firme? Eu vou pegar uma faquinha e mostrar para vocês o que aconteceu. Eu acho que eles ficaram razoavelmente firmes, mas ainda em processo, né? A gente está aqui com isso aqui há três meses, então não é tempo suficiente para desenvolver o galho para o lado que a gente quer, mas só a título de curiosidade vou mostrar para vocês como ficou. Aqui do lado, deixa eu girar este balito, o galho que eu retirei, aquele pequenininho, ficou um côncavo que eu fiz com alicate de bola. Vou passar pasta cicatrizante e não quero que isso aqui apodreça. Vou cuidar bastante desse pedaço aqui. Inclusive, vou deixar no lugar agora meia sombra para não apodrecer. E aqui, começa a ver que dá para começar a ver as raízes. Eu vou dar uma limpada nesse tronco e com o tempo a chuva vai ir lavando isso aqui. Conforme ela for lavando vai aparecendo as raízes. Aí eu vou começar a escolher essa aqui, vou deixar essa aqui, não quero. E assim com o tempo a gente vai também aproveitando para modelar a raiz do nosso querido bonsaizinho de Bunga Vilha. Bonsaizinho é modo de falar, porque é uma plantinha grande, vai virar um bonsaizão bem grandão. E agora vamos lá cortar os nossos galinhas e nossos barbantes e ver se em três meses isso já está razoavelmente tensionado, tá? Olha, tinha uma certa já inclinação bem melhor do que quando a gente comprou, então para quem quer utilizar a técnica do barbante para direcionar seus galitos funciona bem bem mais ou menos esse aqui não tanto mas é certo né a gente ia deixar isso aqui por anos crescendo e agora a gente não vai deixar mais a gente vai cortar fora inclusive eu estou pensando se eu já tiro esse galho fora agora mas acho que não venha aqui mês que vem se inscreva no canal novamente pedido aqui para não perder sequência desse vídeo é aqui vocês podem ver que vai levar muito tempo e é por isso que eu estou desistindo desse galho fininho vou ficar nesse aqui que é mais bonito mais grosso mais reto vai dar bonito isso aqui hein gente estou orgulhoso vai ficar bom hein até a próxima pessoal tapa no dedão nos vemos no próximo vídeo do canal grande abraço do Rova os meninos cansaram dormiram e pacotaram beijo tchau 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 tchau